Almoço com as estrelas aqui no Centro Médico, olha que clima, que energia que tem esse lugar, né? Dia 12 de fevereiro, às 13 horas, aquela festa gostosa, com produção de quem? William Matias, é claro, né? Que é o expert nas produções de festas sociais da cidade. É isso aí, Uel. Eu me sinto lisonjeado em estar participando de mais uma edição, agora como produtor do Almoço, né? Eu que estava sempre convidado nas festas, vim me apresentando e dessa vez como produtor. Como diz o nosso prefeito, o doutor Alexandre Ferreira, o Almoço é a abertura oficial da programação carnavalesca de Franca. Então, porque ele acontece sempre uma semana antes do carnaval, este ano com decoração da Lucimar Abreu e do Vanir, né? Isso, a Lucimar que vai vir com uma, com certeza que trata isso com a maior maestria, essa decoração assinada por ela e o Vanir. Também temos o delicioso Almoço da Espazio, né, Uel? É isso aí. Marina Paiva com aquele buffet de sorvete impecável, o café, a cafeteria da Jô Duarte, né? Que é essa barista nota mil. E as bebidas, vamos lá, de cerveja Império, a chope Raposa do Ártico e o Edgar Alexandre, que é esse bartender nota mil, que vai preparar os drinks gostosos da tarde. Com certeza, essa equipe, essa turma toda que tá aí participando juntamente com eu, tem que ter, né, gente? O Francano merece, as pessoas de bom gosto merecem. Olha, a música, Tunico Magno e banda, Ases do Ritmo, a ala show, né, da Ases do Ritmo, fazendo a participação especial. E DJ Magu, né, meu amigo querido, participando aí com a gente, montando toda a estrutura de som, equipamento e tudo mais. Mas a gente tem que lembrar, William, daquele concurso das 10 camisetas mais mais da tarde, né? Ah, sim! Ó, isso ficou marcado na festa, né? É marcado na festa. Então você já programa quem, o estilista ou a estilista que vai fazer a sua camiseta, ou assim, não, você mesmo. Já vai lá, corre na internet, já vê o modelito, já faz a sua camiseta pra concorrer e com certeza você pode ser uma das ganhadoras ou um dos ganhadores, né? Quero agradecer muito o doutor Renato Baruffi, que é o presidente do Centro Médico, que mais uma vez entrou na parceria com a gente, né, entusiasmadíssimo com o nosso almoço. Enfim, vai ser uma festa muito gostosa. O retorno, né, William? Ano passado nós retornamos com a Noite das Celebridades, prêmio imprensa, agora o retorno do Almoço com as Estrelas, né? Com certeza não vai deixar de ser sucesso, né, vindo do El. E o William assinando tudo com essa competência, esse talento que só ele tem. Vamos lá? 12 de fevereiro, a partir das 13 horas, é um domingo, todo mundo tava pedindo que fosse no domingo, atendemos o pedido, então vai ser um domingo gostoso, então venham estar aqui com a gente. É isso aí, convido a todos vocês, já liguem, reservem os seus lugares, porque vai ser babado, hein? Opa, almoço com as estrelas! Almoço com as Estrelas, edição 2023, de volta, né, gente? Graças a Deus, né, Rose? Num domingo, você sabe que o povo pediu tanto, né, Rose? Porque os cabeleireiros, o pessoal de loja não conseguem no sábado. Então, domingo, dá pra ir curtir o dia inteiro, dia 12 de fevereiro, no Centro Médico, coisa boa, né? Uma delícia, até o pessoal tá pedindo festa, né, a gente tá voltando, né, já voltou muita gente por aí, e vai ser uma festa gostosa, o almoço que começa às 12 horas, no Centro Médico, vai ter as camisetas personalizadas, que você pode pegar antes, vai chegar no dia 6 de fevereiro, venha pegar comigo a camiseta, pra você customizar e participar do concurso, que vai ter um concurso, né, Uel? Gente, é, serão escolhidas as 10 camisetas customizadas com mais criatividade, com maior criatividade. Então, nós vamos ali premiar, dar um presente pra cada uma, então capricha na sua camiseta. A Rose será a responsável pelas reservas de mesas, pela entrega de camisetas, e a gente lembra, então, ela já falou, que a data das camisetas, né, que elas estarão disponíveis, é dia 6 de fevereiro, aqui no Estúdio Andrade, Rua Ouvidor Freire, 25 e 29, no Centro, das 9 da manhã às 5 da tarde, de segunda às sexta. É isso aí, direto, das 9 às 17 horas, direto, tá, não vai ter horário pra almoço, pode vir pegar sua camiseta, mas, se você tiver com problema de horário também, me liga, que eu vou arrumar um jeitinho pra você pegar a camiseta bem tranquilo, depois das 6, depois das 7, até 22 horas, a gente dá um jeitinho pra você, tá bom? Então, é uma festa muito boa, que vai ter o show com a Tuel. Nossa, então, tunico, magno e banda, fazendo aquele repertório gostoso, dançante, bastante samba, aquela música baiana, aquela alegria toda, e com participação especial da... Ases do Ritmo, sem falar do almoço delicioso do buffet. Espazio, né, caprichando. Nós teremos lá, chope da Raposa do Ártico, os drinks do Edgar, cerveja Império, refrigerante gostoso, a pista, o buffet de sorvete da Marina Paiva, o café da Jô, olha, vai ser tudo de bom, viu, Rô? Vamos curtir muito, será uma tarde maravilhosa e você está convidado, tá bom? É só me ligar, o telefone está aqui, me ligue que marcaremos, tá bom? Então, anote aí na sua agenda, as camisetas estarão disponíveis a partir do dia 6 de fevereiro, segunda-feira, 9 horas da manhã. Quem vai customizar, é bom pegar já mais no comecinho, né, Rosa? Mesas de oito lugares, viu? É isso aí, venha ser mais uma estrela do almoço com as estrelas do El, com a produção do William Matias, vai ser uma festa maravilhosa, não perca. É isso aí, camiseta está linda, linda, linda. Almoço com as estrelas. MedClean, Medicina e Segurança do Trabalho, estamos aqui novamente para contar um pouquinho mais sobre os serviços que essa clínica é tão importante na nossa cidade oferece, né, aí para as empresas e tudo mais. Quantos e quantos parceiros preferem a MedClean, né? Fico feliz com isso, né, Noê? Você sabe que eu acompanho a trajetória da MedClean há quase 30 anos, né, desde que você lançou em Franca num momento de desafio e está aí, né, vencendo desafios e liderando o segmento que atua. Olha, eu estou muito feliz. Aliás, eu sou uma pessoa feliz. Eu tenho vocês, você que me acompanha há quantos anos, né, como você disse, há quase 30 anos, devo muito a você, você me dá e eu te dou. Via de mão dupla. Via de mão dupla. Então, e a MedClean, graças a Deus, agora no momento do E-Social, né, nós estamos em primeiríssimo lugar de tudo, entendeu? De tudo que eu digo, assim, das notícias, porque o E-Social está muito maçante isso, mas a gente tem que realmente pegar e passar essas informações para os clientes. A tecnologia da informação é com ele, é o bam, 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 aqui. E nós vamos conversar com o Danilo um pouquinho, para ele contar um pouco sobre o E-Social, que é tão importante, né, nesse momento da MedClean. Seja bem-vindo, Danilo, no programa. Vamos falar um pouquinho sobre essas novidades. Prazer estar com você, representando a MedClean. Então, estamos aí, né, mais uma vez, iniciando mais um ano com as mudanças do E-Social, né? Vou fazer um breve relato. A MedClean foi a primeira clínica em Franca a iniciar com os envios, né, do E-Social, que são os 2220, o 2240 e o 2210. Os 2220 são os ASUS, né, exame adicional, adicional e periódico e retorno ao trabalho. O 2240 é o envio dos riscos, né, envia riscos, funções e o EPI das funções. E o 2210, no quesito de acidente de trabalho, a comunicação no acidente de trabalho colaborador. Vamos começar falando aí do PPP, né, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Até dia 31 de dezembro de 2022, esse era um documento emitido por papel, né, as empresas faziam papel e era fornecido para os funcionários de duas situações, né, os demissionais, principalmente, daqueles funcionários expostos a riscos, né, seja ele físicos, químicos e biológicos, né. A partir do dia 1º de janeiro de 2023, isso mudou. O PPP, ele ficou de forma online, passou a chamar PPP Eletrônico. O que é esse PPP Eletrônico, né, tá causando muita dúvida para as pessoas. Nada mais é que o envio do 2240, que é os riscos. Então, foi excluído do PPP Eletrônico os envios dos eventos dos ASUS, né, então não consta mais exame de missional, demissional, o periódico não consta mais. O que consta lá é apenas os riscos, função e EPI. Nós lançamos uma novidade que foi para o ar hoje, né, no nosso portal do parceiro, que é o recibo do envio do PPP. Então, para aquelas empresas que têm parceria com a MediaClean, ela tem um link de acesso, onde lá consta todas as facilidades para ela, todos os envios, histórico, CATE, e ali ela consegue gerar o recibo do envio, né. Essa é a primeira situação. A segunda situação que nós estamos enfrentando, né, é sobre a CATE, que é do evento 2210, que é a comunicação do acidente de trabalho. A CATE, a empresa tem dois dias úteis para poder fazer a comunicação do acidente. Se houver óbito do funcionário, ela tem que ser comunicada no mesmo dia, seja domingo, à noite, de madrugada, e nós da MediaClean temos nosso suporte eletrônico, né. Existem algumas particularidades da CATE, né, que alguns escritórios de continuidade, parceiros nossos, né, estão gerando dúvidas, né, onde, por exemplo, a MediaClean precisa apenas da RAT. O que é a RAT? É o registro de atendimento no pronto-socorro, no hospital, que é gerado ali através de um atendimento para o profissional do hospital ao funcionário. A MediaClean precisa disso, único e exclusivamente, para poder estar gerando a CATE, né. A MediaClean não precisa de atestado, testado de afastamento ou não, testado de internação, testado de óbito, a MediaClean não precisa de nada disso. A MediaClean precisa, único e exclusivamente, da RAT fornecida pelo pronto-atendimento. Pronto-socorro, absolutamente isso, mais nada. Maravilha. Gente, eu estou impressionado, Noê, que avanço, como vocês saíram na frente e olha a importância disso para o seu parceiro, né, que já existe e o seu novo parceiro, que eu acredito que esteja nos assistindo e vai procurar a MediaClean depois dessas informações. Tem que ter uma Noê de ir à frente de tudo mesmo, né. É, e outra, eu tenho uma equipe muito boa, que me sustenta também, viu. Não, o Danilo é sensacional, e para explicar, né, como ele tem uma clareza para explicar, até para um leigo, né, a importância disso tudo. É, porque são muitos, né, códigos, etc. Então, eu só tenho que agradecer, meu bem, a equipe e vocês. Ah, estamos juntos. Danilo, parabéns pelo seu trabalho. Estou, assim, encantado e encantado com a MediaClean sempre, né. Claro, porque ela é a melhor no assunto. E nos encontramos dia 12 de fevereiro, Almoço com as Estrelas, né. Nossa, bem, eu quero celebrar, porque faz quanto tempo? Dois anos sem acontecer, pelo amor de Deus. E é uma festa que eu gosto muito, porque ela reúne todo aquele pessoal amigo, né, constante, né, e camiseta, né, é uma coisa carnavalesca, que você sabe que você faz vir uma coisa já referindo ao carnaval. E um clima descontraído. Então, é muito descontraído, não tem aquela coisa de, né, de logo... Que a gente gosta também, né. Amo, amo. Estarei lá, se Deus quiser. E olha, nós faremos a escolha das 10 camisetas customizadas, como fazemos todos os anos. E olha quem vai premiar, olha quem é a responsável pela premiação das 10 camisetas. Tinha que ser minha madrinha aqui, minha patronessa maior. Ah, eu adoro também, né. E outra, a gente fica até em dúvida, porque a mulher... A pricha, né, Noê. Olha, a mulherada capricha. E quem vai, quem vai, né, afinal tem um grupinho ali, né, que elege e tudo mais. Eu só entrego, mas é difícil, viu, porque são... Porque são só 10, né, imagina, tirar 10 daquele tanto de beleza, né, de criatividade. Realmente, é muito legal esse momento. Estarei lá, com certeza. Nos encontramos, se Deus quiser. Então, MediClean, sucesso total, sempre. E aí O que é isso? É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A gente prepara com muito capricho e envia para você. Então pode ligar, pode pedir pelo WhatsApp. Nosso site está bombando, pode fazer as encomendas. A gente entrega tudo com muito carinho para vocês. É isso aí. Eu gosto de vir para uma loja, escolher, pegar o produto e tal. Mas eu sei que tem muita gente que prefere o conforto de pedir em casa, ali pelo site e tal. Então tem o cliente de todo jeito, né? É verdade, cliente de todo jeito, né? E é bem recebido com muito amor, gente, aqui pelo Grupo Rafas. Mas a nossa loja da Ponte Preta não deixa a desejar. É isso aí. Selminha, lembrando, só para a gente encerrar, são três lojas em Franca. Francano, Jardim Francano, Avenida Paulino Pusse, lá na Ângela Rosa e aqui na Ponte Preta. Isso mesmo. São três lojas. As três lojas têm o WhatsApp pessoal especializado, tá? Pode ligar, pode fazer as encomendas. Equipe Nota 10, para estar deixando tudo aí fresquinho. O nosso hortifruti, gente. Frutinhas maravilhosas. Tudo da melhor qualidade. Rafa, super varejão. Ô? Completíssimo. É isso aí, vem para cá. Velox Soluções Financeiras. A gente vem toda semana aqui para dar ótimas dicas aí para vocês, né? De como resolver o seu problema financeiro, com empréstimos pessoais e tudo mais. E hoje a Letícia tem um recadinho muito bacana, que é sobre o saque do FGTS, que é um assunto aí muito interessante, que eu quero que você explique bem para os nossos amigos que estão nos assistindo. Letícia, tudo bem? Tudo bem, Well? Isso mesmo, hoje a gente vai falar do saque aniversário do FGTS, né? Quem tem um dinheirinho aí parado do FGTS, pode vir que a gente consegue fazer o saque aniversário antecipado, né? Com uma taxa maravilhosa para poder agora aproveitar o carnaval, né? A Velox, ela consegue agilizar para você essas questões, assim, de uma maneira muito competente, muito rápida, muito tranquila. O telefone está aí na tela, né? O WhatsApp, você pode chamar a Letícia, chamar alguém aqui da equipe. Ou vem aqui pessoalmente para conhecer a estrutura toda da Velox. Fica bem em frente ao pronto-socorro Álvaro Azul, aqui na Chico Júlio, estacionamento aqui na frente, tudo muito tranquilo. Então procura a Letícia e tenha todas as informações sobre o saque de aniversário do FGTS. Agora tem uma gama de serviços aqui também, né? Que quem está nos assistindo pode procurar, né Letícia? Isso mesmo, aqui a gente trabalha com empréstimo pessoal, empréstimo consignado, seguro, consórcio. Também estamos trabalhando também com capital de giro para a empresa. Então a Velox está aqui esperando você para uma visita, um cafezinha, tudo muito gostoso, muito agradável aqui. E conheça tudo que ela tem para te oferecer, tá bom? Mas lembrando, FGTS... Isso mesmo, saque de aniversário. É isso aí, Velox. Magazine Luiza do Franca Shopping, Magalu. Letícia e Léo aqui comigo hoje para contar um pouquinho sobre essa loja diferenciada, ampla, funcional, com estacionamento aqui na porta, tudo de bom, né Letícia? Tudo bem? É um prazer te receber aqui e é sempre assim, a loja sempre climatizada, a gente está aí com várias ofertas, enfim, sempre para recebê-los melhor. Então, Magalu, gente, nós que somos clientes do Magalu, a gente sabe as vantagens todas que nós temos ao comprar aqui, né? A linha de celular é completíssima, a tecnologia aqui no Magalu é uma coisa assim que é incrível. Os televisores que eu amo gravar aqui com esse fundo, tem tudo para todo mundo, né Letícia? É isso mesmo, pessoal. A gente tem várias ofertas em todos os setores. O nosso cartão Luiza, como sempre, ele condiciona as melhores condições de pagamento, que são planos até em 24 meses. E para você que ainda não tem nosso cartão, é só trazer o documento, RG ou CNH, para a gente ver se faz a aprovação. Gente, é simples demais, né? Muito. Aprovando, o cartão fica pronto na hora para utilizar. Já sai daqui com o cartão e com 50% de limite extra para utilizar na primeira compra. Ah, tudo de bom, gente. Olha, se eu fosse você, se você não tem o cartão ainda, não perca tempo, não. Eu uso o meu direto aqui. Léo, consórcio Magalu também, para você realizar o seu sonho da casa própria, do carro, a troca do carro, casamento, festa, tudo, consórcio Magalu está aí presente na sua vida, né? É isso mesmo, pessoal. Consórcio Magalu é para tudo, né? Como ele disse, começo do ano, é época de realizar sonho, né? Tirar do papel. Então, a gente tem aí os nossos planos que estão fazendo muito sucesso, que é o plano de imóvel meia parcela. Por exemplo, um crédito de 200 mil, você paga 750 mensais até ser contemplado. Gente, não dá, né? Não dá para ficar de fora de uma vantagem dessa. E outra coisa, até cirurgia plástica você consegue. É isso mesmo, consórcio Magalu é para tudo, pessoal. Seja para viagem, cirurgia plástica, eletrodoméstico, carro, moto. Bom, vem, procura o Léo, fala que você quer fazer um consórcio aí e não fica só sonhando, não. Realiza ele, porque o Magalu te dá essa chance. Bom, então, e a Letícia tem um recadinho ainda, né, Letícia? Vamos lá. Com certeza, é para você que ainda está precisando aí de uma graninha extra. O Magazine também está fazendo antecipação do FGTS, tá, pessoal? É só trazer um documento, tá? E a gente consegue finalizar. E a gente também tem uma outra opção para você que precisa de um dinheiro extra. Consignado, pessoal. A gente trabalha com consignado. Isso, ele é empréstimo para aposentado pensionista do INSS, direto, desconto em folha, com a melhor taxa, tá? A gente está com taxa a partir de 1.89. Viu como o Magalu está presente na nossa vida em todos os sentidos? Olha aí, ó. Resolve seu problema financeiro aí, aqui. Procura a Letícia aqui, tá bom? Aqui o horário é diferenciado, né? De segunda a sábado, das 10h às 22h e domingo. Domingo a gente trabalha em torno da 1h até às 8h. Então, vem, minha amiga. Fala para o marido e toma um choppinho ali. Faz a festa com o cartão Luísa dele aqui, porque você vai sair com muitas e muitas vantagens, viu? E convidamos a todos, então, para que venham fazer boas compras aqui no Magalu do Franca Shopping. Eu tenho certeza que o atendimento vai ser nota mil, como sempre. Uma equipe muito bem preparada para te atender e te receber com aquele carinho, tá bom? Magalu do Franca Shopping, vem ser feliz? Vem! Vem! Vem!